Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, com mais vídeo pra vocês no vídeo de hoje, galera. Mano, olha essa roda, que foda, mano. Não, olha essa roda, na moral, galera, que linda essa roda, linda, demasiadamente, mano, muito da hora. Essa roda meio que foi vazada, digamos assim, nos dados do jogo, já faz um bom tempinho, já faz mais de um mês aí, o Kaká também fez um vídeo falando sobre isso, porém muita gente pensou que essa rodinha iria lançar aí nessa última caixa que veio, na caixa velocidade, e não veio, mano. Então, essa rodinha vai demorar um pouquinho mais ainda pra ser lançada, e eu já botei ela aqui no Alfa Console, depois eu mostro como é que se coloca essa rodinha aqui. E, mano, olha que roda delicinha, eu achei ela muito bonita, eu tô com ela da cor branca, beleza? E, mano, eu achei ela simplesmente sensacional, sério, eu gostei muito da animação dela, pode parecer meio simples e tal, mas eu gostei bastante, mano, e, sei lá, eu tô afim de gravar um videozinho com ela aqui só pra... É uma roda, digamos, que ainda que é secreta um jogo, né? Ninguém tem e tal, só dá pra botar no Alfa Console e tudo mais. E, mano, eu vou pro cara que é uma partida de casual mesmo, acho que eu vou jogar o modo basquete aqui, tô com saudades, só pra testar essa delicinha de roda, mano, só pra ficar mais no hype dela, né? Então eu vou pro cara que é a partidinha, quando eu carregar, eu volto. Mano, modo basquete, faz alto tempo, achou na gringa, os caras são meio rook, né? Os caras são rook, é, é casual assim mesmo, né? Você acha só os caras de nível bem diferentão, mano. Mano, olha que roda da hora, né, mano? Até botei o Alfa Boost aqui no carrinho. Essa roda me lembra muito AK2, de eu olhando assim no... na visão do carro, né? Parece muito AK2 até, mano. Isso é louco, mas olha o ladinho dela, que delícia, mano. Sério, que delícia. Eu achei a cor dela preta até mais bonita que a branca, porém eu botei a branca agora... só pra quase. Só pra... porque é a cor que a Maria gosta, né? Mas a preta eu achei simplesmente foda, mano, na moral. Depois, no final do vídeo, eu também vou mostrar todas as cores dessa rodinha, mano. Pra quem tiver alguma dúvida quando ela lançar e quiser, dependendo da cor aí, que quer adquiri-la, né? E, mano, literalmente eu não sei mais jogar modo basquete. Nunca mais joguei na minha fucking vida, mano. Nunca mais mesmo. Já é meio tarde aqui, já é meia-noite, mas... Né, mano? A gente grita do mesmo jeito. A gente é o terror da vizinhança, não tô zoando, mano. Não tô falando tão alto assim, é que eu tive que colar o microfone na boca. Deixa eu virar aquela coladinha. Vamos ver, ele vai ir na bolinha. Mano, olha que roda da hora, na moral. E, por enquanto, só dá pra botar no outro console mesmo, mano. Depois eu mostro como é que se coloca. É bem simples, na real. Só é... só tem lá a opção de botar essa rodinha. O nome dela é um nome bem estranho. Depois eu mostro pra vocês. Até me esqueci o nome dessa rodinha aqui. Mas, mano, eu achei linda, sério. Pra mim, essa rodinha, quando lançar, vai valer bastante, mano. Não sei, é só uma intuição mesmo. Nada confirmado, né? Nada... Eu acho que, tipo assim, mano. No Rocket League e a Psyonix, desde a K2, na minha opinião... A K2, não. Desde a Draco, na minha opinião, não teve nenhuma rodinha boa, assim, sabe? Não teve nenhuma que eu fale... Nossa, essa roda é bonita, assim. Já teve várias decentes, né? Mas nenhuma chegou a ser do nível da Draco ultimamente, assim. A Draco, porém, foi a última. Que é a sexta, mano? Que é a sexta. O cara tá meio moscando. A Draco, porém, foi a última, assim, que o Rocket League fez. Que eu falei... Nossa, essa roda aqui é bonita, mano. E essa aqui tem tudo pra ser também, mano. Sério, pintada essa roda, achei simplesmente foda, mano. Até a branca eu achei uma das mais feias pintadas, pra falar a real. Tem umas outras cores que eu achei até mais bonita. Mas, né, tô aqui no vídeo dela com a branca, porque... Branca is life, né, mano? Achei pro lado, mano. Olha que mira torta. Tem um cara alfizinho ali, mano. Mas é só pra mostrar a rodinha mesmo, jogar um casualzão aqui. Modo basquete. Que, óbvio, que é casual, né? Porque não existe ranked nesse modo. Que é uma pena até, né? Podia ter ranked de basquete, sei lá. Só pra zoar um pouquinho. O pessoal jogar um pouco mais também. É o modo divertido, né? Divertido. Você vai na bola. É, tem um cara literalmente off ali, mano. Mas a gente não se abala, mano. A gente não se apega. A gente já manda aqui. E é sexta. Aí, mano. Cestinha, cestona. Já estamos no pique sexta. Pique Michael Jackson. Pique Michael Jordan. Cestinha ali bateu certinho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Ai, ai, mano. Que roda bonita. Eu me empolguei a fazer esse vídeo, como eu falei, mano. No Kaká e os outros. Teve muitos gringos que já fizeram também vídeo falando sobre essa. É, sexta aqui logo de início. É a minha apelação, né? Porque essa rodinha meio que vazou junto com umas outras rodas também, né? E outros backmarks no jogo. Mas muitos lançaram nessa nova caixa que chegou, mano. E essa roda ainda não lançou, mano. E essa roda eu achei a mais bonita ainda de todas, mano. Que roda delicinha. Na moral. Que roda bonita. Mas óbvio que se você usar o console, ninguém pode ver, né, mano? Só você. Mas já dá pra se contentar, mano. Será que eu errei isso? Errei essa sexta? E o filhão tá off já faz uns 15 minutos, mano. Faz uns 15 minutos que o cara tá off ali. Tá 2x1. O cara é Hulk ainda, né? Mas caso eu era sexta? Não. Não. Tava andar aqui. Tu. Nossa, bateu no cara. Pega aqui. Ah, não. Bateu ali na paredinha. Me enganou total. Total. E, mano, nos comentem aí se vocês acharam essa roda bonita. Eu achei simplesmente foda, mano. Vocês vão ver depois as cores dela. Tudo colorido. Vocês vão ver que demais, mano. Que de... Nossa, mano. Que sexta. Que sexta. Dei aquela enterradinha no final. Pra quem não joga mal do basquete há 17 meses. Foi bonitinha, né? Lancei ali, ó. Aquela enterrada. Tum. Aquela enterradinha bonita. Dá pra completar. Vamos lá, mano. Nossa, mano. Essa roda tá... Nossa, tô empolgado, mano. Tô empolgado. Ih, mano. Outra sexta. Outra sexta. E o cara não tava mais off, não. O cara tava perdido ali. Isso sim. O cara tava perdido, mano. Mas... Ih, os caras quitaram. Os caras quitaram. Então, beleza, mano. A partida provavelmente vai acabar agora. É, mano. Acabou aqui a partidinha. Deu pra fazer uma partida decente até. Porque eu não jogo basquete. Fazer muito tempo. E olha que roda delícia, mano. Que roda belíssima. E, manos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que se bota essa rodinha, mano. Então eu vou aqui tirar todos os itens que eu tô no off console. E já já eu volto, beleza? Manos. Pra vocês fazerem isso, você tem que ter off console, beleza? Eu já mostrei milhões de vezes como é que se coloca o off console. Como é que se baixa. Então, o link vai tá na descrição. E, manos. Eu já tirei aqui os itens do meu carro. Vocês podem ver que tá os itens padrão mesmo que eu uso no meu carro, né? E agora você tem que saber a roda que você está usando. Eu tô usando a Vortex preta. Então, mano. A única coisa que você tem que fazer é vir aqui em New. Selecionar aqui o Wells. Que seria a roda, né? Ai, o antes vocês vêm aqui, ó. Nessa rodinha aqui, ó, mano. Aqui é o nome dela, ó. Esse nome estranho aqui, ó. Wonderment, mano. O Wonderment é o nome dessa rodinha magnífica. Aí, aqui na aba Replace, né? Vocês vão colocar a roda que você está usando. No meu caso, eu estou usando a Vortex, né? No caso de vocês, pode ser qualquer roda. Porém, eu tô usando o Vortex preta. Então, ó. E lembre-se de manter a caixinha assinalada aqui. Save and Apply. Beleza. Agora eu entrei aqui no jogo. Olha só, mano. Já mudou a roda. Vocês podem ver que ela tá preta. A Wonderment preta. Porque eu tô usando o Vortex preta, né? Então, ela mudou de acordo com a cor que eu tava usando a minha roda. Mano, olha que sensacional essa roda preta. Sinceramente, achei a preta mais bonita que a branca. E linda demais, mano. Olha aqui. Mano, sério. Que roda bonita. Eu vou colocar agora pra vocês essa roda aí de todas as cores. Desde o Burned Scenna até a branca, né? E, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Joguei uma partidinha em basquete, né? Só pra mudar um pouquinho. Dar uma aquecida com essa roda. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Mano, agora fiquem com aí as rodas Wonderment pintadas. Beleza? E é isso, mano. Se você for no próximo vídeo, aquele abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa rodinha também. Porque quando ela lançar, mano, eu achei isso acessional, mano. É isso. Aquele abraço. Fiquem no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. 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 E eu fui.